Vem, tu desperta, vem, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Vem, ó, levanta, sai dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Amanhã eu não sei o que pode te acontecer. Amanhã já vai lá, em Cristo te chamar, para o Filho da Luz, para o período do dia que começou. Vem, ó, levanta, sai dentre os mortos. 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 Amém.